Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Tal como prometido, trouxemos aqui a Ferrari 488 Pista, na sua grandeza e presença majestosa. Desde já, obrigadão por teres trazido o carro. Este é o meu amigo Miguel que eu vos falei. Não sei se se lembram, no último vlog falei sobre financiamento ou comprar um carro a pronto. E foi mais ou menos o Miguel que mudou a minha perspectiva em relação às coisas. E lá está, vocês também deram a vossa opinião nos comentários. Vi alguns comentários a dizer que era estúpido financiar, etc, etc. Anyway, a minha opinião mantém-se a mesma. Acho que financiar um carro faz todo o sentido, quando tu precisas de cash flow. Mas isso, já é outro assunto. Hoje, vamos falar tudo sobre este carro. Já para começar, Miguel, diz-me as melhores coisas deste carro. As melhores coisas é a cor. A cor, eu comprei o carro Pista Laranja. És a primeira razão. Mas fora de brincadeiras, é um Ferrari muito especial. Apareceu aqui a oportunidade, eu tive que o comprar. Desde então, é o meu brinquedo. Isto é um brinquedo autêntico. Parece que pegaste num carrinho de Hot Wheels e deste zoom. Por exemplo, diz-me... Tu ias isto quase diariamente, ou não? Não. De calhar, uma vez, duas em duas semanas. Espera aí. Ah, ok. Estão numa luz as minhas. Sim, está um bocadinho guardado. Ok, ok, ok. Dá-me pontos positivos. Tipo, coisas boas. Pós, positivos é a potência que é tipo uma droga. Ok. Cada vez que entras no carro, é emoção. Isto está com 720 cv, não é? 720 cv, 2.8 segundos ao chão. É preciso aprender aqui a domar o bicho. É preciso unhas para isto, não é? É preciso unhas, sim. O carro foge-te muito? Fá, foge, mas a tecnologia faz-te-te um herói. Ok. Mas tu passa a vida de lado, mesmo em terceira, quarta velocidade, é uma cena... Ele corrige-te, boé, não é? Corrige-te logo. Até não é difícil de conduzir. É preciso respeitar. E a nível, por exemplo, da suspensão? Tu disseste que tem um modo em que tu ligas a suspensão ajustável, não é? Sim, é o que chama-se o Bumpy Road Mode. Tem um botãozinho que ele relaxa a suspensão. Ok. Torna o carro mais vivível. É bastante mais confortável. É bastante mais confortável. É bastante mais confortável. É bastante mais confortável. É bastante confortável. Não, se não está sempre... Não, se não imagina, Vaz-Joporto, estavas morto. Estavas tramado. Não, não dá, não dá. Então, vamos, se calhar, começar pelo espaço de bagageiro. Querida deste carro? Claro, este aqui é um carro de família que nós temos. Este carro é como o Tesla, tem um frango. Tem esse espaço aqui de frente. É bastante amplo. Isto está para uma mala de cabine à vontade. Dá, uma mala de cabine, uma pestinha. À vontade. Está na boa. À vontade. Atrás, não tens? Zero. Não, atrás é só... É motor. É motor. Acabou. E temos vista para o motor. Bora dar uma olhada para o motor. Não esqueci, este é o Stradal. Este é o motor do Challenge Stradal. É isso. O pessoal pensa que este é o mesmo motor do 488 normal, mas não é. Este é um motor de ruídas, basicamente. Ok. Ou seja, a maneira como ele faz rotação é completamente diferente. E é Twin Turbo, ou seja, instantâneo. Instantâneo. Nem sequer tens lag nenhum de potência. Isto é logo injetado. Outra coisa, fibra de carbono. Isto foi tudo tipo veio de estoque? Não, é tudo opção. Tudo o que é carbono aqui, é opção. É opção. Ok. Tal com uma corzinha. E tu quiseste fazer a fibra de carbono por ti, ou já vinha? Já vinha. Quando comprei o carro, o motor anterior já tinha configurado o carro. De uma forma... Está a bom gosto. Eu diria. Ou seja, tinhas muito poucas coisas a apontar naquilo. Zero. E já me tinhas dito... Só pagar. Ainda por cima fizeste o deal. Estavas com um copito ou dois, não é? Poxa, ronda a história. Ok. Vamos checar o interior, pessoal. Vamos embora. Aqui é o interior do carro. Temos aqui muita alcantara, ou camurça em português, que é aqui um tecido muito adesportivo. Depois, como podem ver aqui no interior, tem aqui os contrastes na mesma cor exterior, em laranja. E um banho em carbono. Temos aqui carbono em todo o lado. Outra coisa. Não sei se já repararam, mas neste carro vocês não têm tapetes. Zero tapetes. Isto é metal, chapa e tem uma curiosidade muito engraçada, não é, Miguel? É uma chatice. É que este carro é tão bom a queimar dinheiro. A queimar dinheiro. Se queima uma moeda, a moeda vai para baixo da chapa e andamos aqui a passear com o sinfonio de moedas, cada vez que faz uma curva. Ou seja, pessoal, vocês deixam aqui moedas e as moedas vão para baixo da chapa. Depois só conseguem recuperar as moedas, tipo, indo à Ferrari e a pedir para eles desinstalarem esta chapa e tirarem as moedas lá de dentro. Só uma curiosidade, lá na Ferrari tiraram-me para aí 3 euros em moedas da última vez e meteram ali na consola, no meio. Tipo, está aqui o teu dinheiro. Porra. Temos agora aqui o detalhezinho do 488 Pista. Eu adoro a Alcantara. É mesmo, ao toque, é incrível. Este volante também está qualquer coisa de lindo. Adoro. Outra coisa. Os cintos. Neste carro, como este carro é um carro com um torque estúpido. Estamos a falar de 720 cv, ou seja, isto é um super carro a sério. Tens este sistema. Eu chamo-lhe o 5 mochila. Tens-te ter as duas alças. Fechas aqui. Porque se não tiveres este sistema de segurança, tu estás sempre a andar de um lado para o outro e isso destrói-te completamente. Numa viagem, por exemplo, de uma hora, duas horas, tu dás por ti e estás tipo todo durido só de andares de um lado para o outro. E este sistema mantém-te bem fixo aqui ao banco. E é incrível. E já agora, não é nada desconfortável estes assentos. Fez uma viagem ao Porto para o Gathering. Ah pá, super confortável. Estive a fim de semana passado no Algarve, no Cars and Coffee. Pá, na boa. Desde que carregas aqui neste pãozinho, que é o Bumpy Road. Fazes viagem, super tranquilo. Super tranquilo, já. Sistema de som? Sistema de som é um escape lá atrás, amigo. Mas faz fora de brincadeiras. O som até não é mau. Geralmente nestes carros o sistema de som é sempre prejudicado, digamos assim, porque não é prioridade, logicamente, para a Ferrari criar um bom sistema de som, não é? Ok, vamos agora fazer das coisas que eu mais gosto, que é um start. Não é cold start, porque já andámos a ripar com o carro, mas vamos ouvir o som deste Twin Turbo incrível que aqui está. Podes arrebentar, Miguel. Dá-lhe. Isto é incrível, apaixonado por este carro. Bem, outro ponto negativo deste carro é, sem dúvida, entrar dentro do carro. Sim, para mim que estou aqui quase nos 40, nos 35. Pô, ainda falta, meu. Tens 5 anos ainda. Já custa um bocadinho. Entrar a sair não é a coisa mais fácil do que o carro é muito baixinho. Tu abres a porta, estás praticamente a sentar-te no chão. Oh. Ia, velho. Olha para isto. Colado ao chão. Bum. O chão está ali? Yeah. Pá, mas eu adoro. Adoro isto. E depois, com a velocidade, é incrível. É incrível. Depois, temos aqui no meio, temos o controle do Launch Control. Temos o sistema automático de mudanças. Ou seja, se vocês não quiserem usar as patilhas, carregam neste botãozinho e ele faz o gear change automático. E depois temos aqui a marcha atrás. E isto parece um vibrador. Parece daqueles butt plugs. Estás a ver quando metes nível 1, nível 2, nível 3. Depois, tens aqui os motos. Portanto, tens o Race, tens o Sport, tens o WET, para quando está molhado para o carro não fugir tanto. Tendo o controle de tal serão tração mais acentuado. Depois, tens estes dois painéis, ok? O painel da direita é para controlares tudo o que é. Epá, ars-condicionados, GPS, essas coisas assim. E o painel da esquerda, este daqui, é para controlares a temperatura de pneus, chassi, essas coisas. Agora, Miguel, bora dar uma voltinha nisto ou quê? Vamos embora. Vamos embora. E este carro está bastante detalhado, com fibra de carbono. Vejam só. Carbon, carbono, 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 carbono. Ok, vou-vos dar aqui um POVzinho. Acho que é interessante. Vamos lá, sentar o pão no chão. Travão. Ok, vamos lá então. Pé no travão. Tens a chave aqui já? Sim, dás um toquezinho, apagar de arrancar os festevas. A ver, as bombas já trabalharam. Ok. Agora carregaste tipo 2, 3 segundos. Agora para arrancar, toquezinho no lado direito, na patilha. Patilha. Agora as mete em primeira. Ok. E estás prontinho. Ves embora. E diria enverrar o carro e ir para a mesma estrada que estavas ali. Ou seja, faz marcha atrás. Marcha atrás, está bem. Marcha atrazinha. R. Ves embora. Ves embora. Câmara de filmar. E aí, temos ali a camaracita. Eu não estou habituado a ter tão pouca visão aqui da câmera de trás. Para trás não vejo nada. Olha aqui, pessoal. Não vejo nada. Ponto negativo. Não vejo nada para trás. Não. Zero. Este carro só vais para a frente. Até no espelho mal se vê alguma coisa. Não vejo mesmo nada. Esquece. Ok. Bora lá então. E agora estás em moto automática. Como é que eu meto em manual? Carregas no português. Carrega aqui. Isso. Ok. Manual. Feito. Já está. Outro ponto. Não sei se é negativo ou positivo. Porque para muita gente pode ser fixe, para outros não. Que é, os piscas são no volante. Ok? Tem aqui deste lado. Bora lá. Isto é instantâneo. Pessoal, primeiras impressões logo só de arranque. Isto é poder instantâneo a combustão. Tenho acesso a poder instantâneo no Tesla, no Performance. É outro molho teres este tipo de power à disposição. Porque lá está. Tem alma. Ora lá. Meu Deus. Meu Deus. E na patilha outra coisa. Por exemplo, no Jaguar, no meu F-Type, não é instantâneo instantâneo. Tu carregas, não é? Para reduzir. E tens aquele meio segundinho de... Para entrar. Este é instantâneo. Tu carregas e tipo, o gajo mete a mudança. Logo, ó. É instantâneo mesmo. Ponto negativo deste carro. Acho que está na hora de tu falares. Sei, alguns pontos negativos é a atenção do carro. É uma máquina, pá, chama-me muita atenção. A cor também não ajuda. Já me aconteceram. Seguiria até a casa várias vezes. É pá, que não é ideal. Tenta ali disfarçar um bocadinho onde moro. Pôs em público. É a cena de... O pessoal terá fotografias. Pô, está sempre o pessoal em cima do carro. Encostam-se, tiram fotos. Pô, não me chantei muito. Tenho PPF. E apareces muitas vezes na net, né? Quando vais à avenida, coisas do género. Sempre sai de casa, estou na internet. Não consigo fazer nada. Estou lixado. Já sabes um bocado como é que é a minha vida, então. Máquina. Fogo. Isto trava muito também. Pessoal, o travão disto é qualquer coisa também. Estão frios ainda, quando estão quindos. Pô, muda a cena. Esta cama logo mesmo. Logo, logo, logo. Outra coisa. Um facto muito interessante em relação a este carro é, se calhar, antes de comprarem este carro, algumas pessoas perguntam, ah, ok, então, e quais são os consumos do carro? Surpresa, este carro não marca os consumos. Ou seja, tu não sabes quanto é que o carro consome. Também, acho que pouco ou nada interessa. Muito honestamente, quem comprar um carro destes não é por 100, 200 paus de gasolina que vai se preocupar, né? Ok, rapaz, chegou a melhor parte, que é o quê? Espetar leitinho na teta, aqui, olha. Vamos embora. Pô, se qualquer dia mais vale é investir em ser acionista destas coisas lindas. Eu já comprei algumas ações, a ver se tinha aqui algum retorno do investimento. Outro ponto negativo. Ferrari, pista, 2020. Mas o gajo tem que sentar outra vez. Não fecha vidros automaticamente. O gajo tem que sentar outra vez. Tem que sentar outra vez e fechar os vidros. A Ferrari pensou do género. O que é, vidros automáticos a fecharem? Mas que merda é essa? A gente quer a papagaio na estrada. Como é que nos vamos preocupar com o sistema automático de fecha-vidro? Não há sentido nenhum. Bem, acabámos de dar uma voltinha no Pistas. Já nos divertimos bastante. Agora viemos aqui almoçar a um restaurante de carnes. Aia, também é bom. Estamos agora terminando de almoçar. E já a seguir vou ter que ir à avenida, porque vou ter que buscar uma mala XL para a viagem de amanhã. Amanhã já é o dia, vamos para a Tailândia. Então, há merdas a tratar, há merdas a fazer. Comprar a mala, fazer a mala, blá 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 blá. Vamos acabar de aproveitar este almoço e vamos arrancar a seguir. Bem, chegamos ao fim desta review mega suave, leve. Mas vocês já sabem que eu sou muito mais um gajo de experienciar o carro do que propriamente estar a falar de todas as partes técnicas do carro. Vocês podem ir ao Google e vocês têm de tudo lá. Adorei o carro. Isto é uma besta. Não se compara a nada que eu já conduzi, acredito, eu já conduzi bem muita coisa. E eu não me puxei aquilo ao máximo, porque o carro não é meu? Mas ele puxou, ele puxou. Por acaso não apanhámos em vlog, mas foi muito fixe. Olha, muito obrigado. Tá, obrigado, mano. Agora fica à espera que entres tu no mundo da Ferrari. É verdade. Logo se vê, logo se vê. Mas é isso. Vocês já sabem que eu estou à caça de um carro novo. Deixem aí nos comentários aí embaixo um carro que vocês achem muito fixe para entrar no mundo dos exóticos. Deixem like, comentem e subscrevam. E fiquem aí para o próximo. Seus cães. 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 Obrigado.